Olá, aqui é Robert Abraham e sejam bem-vindos para mais uma apresentação da American Seminars. Eu fico grato por poder dividir com vocês algumas das poderosas técnicas de vendas que eu tenho adquirido com meus anos como gerente de vendas em várias empresas que administrei, como treinador profissional de vendas em dezenas de empresas brasileiras e americanas, inclusive nas minhas próprias empresas. Então, nesta apresentação você vai aprender uma das habilidades críticas no processo da venda, o fechamento. Mas antes de aprender essas técnicas, é bom destacar o fato que o fechamento das vendas depende muito do que você fez antes de fechar. Na verdade, o fechamento é apenas uma parte do processo da venda. Para vender qualquer coisa, você tem que passar por três passos. Prospectar, apresentar, acompanhar e fechar. Prospectar, apresentar, acompanhar e fechar. Então, na primeira fase, você tem que prospectar, tem que achar clientes para vender o seu produto. Nesta área de prospectar, você tem que saber como achar esses clientes, como abordar esses clientes. No segundo passo na apresentação, você tem que explicar o seu produto, você tem que criar afinidade com o seu prospecto. E projetar uma sensação de confiança. Explicar o que o seu produto ou serviço está fazendo. E você tem que provocar um forte desejo do seu produto ou serviço na cabeça da outra pessoa. Então, fazer com que ele se torne um desejo ardente de fazer negócios com você. Neste passo, você vai lidar com as opções. Então, só então, você vai acompanhar e fechar. Você vai estar pronto para fazer o fechamento. O fechamento é importante, sim. Mas você não pode fechar se você não fez um trabalho excelente na prospecção, qualificação, apresentação do produto e lidar com as objeções. No passado, muita ênfase foi dada na área de fechamento das vendas. Todo mundo falou. O fechamento é a coisa mais importante. Hoje, muitos especialistas alegam, entre eles também eu, que o antigo modelo de vendas mudou. Hoje, na era de ceticismo e dúvidas, é muito mais importante colocar ênfase na fase 1 e 2 da venda. Que é prospectar, apresentar, criar confiança. E na sua apresentação, demonstrando que você é a melhor e mais confiável opção. E não só isso. Com o menor risco. E se você fez um bom trabalho nisso, o fechamento vai acontecer naturalmente. Esse vai ser subentendido. Entretanto, o fechamento é, obviamente, a parte mais crítica no processo da venda. Porque se não é feita de uma maneira correta, pode levar tudo o resto a uma sensação frustrante de perda de tempo. No curso Vendas para Vendedores que Odeiam Vender, gravei uma das minhas palestras de 6 horas. A acompanhar por uma postilha digital bem detalhada. O curso pode ser encontrado no site www.seminarios.com.br. Nela, ensinei o processo da venda desde a fase inicial da postura psicológica do vendedor até o fechamento. Desde a publicação do curso de vendas, recebi muitas reações e elogios calorosos. Por ser um curso bem prático, mastigado e que serve para todas as indústrias. Uma das reações que me surpreendeu foi que muitos vendedores me disseram que eles nunca aprenderam essas técnicas em nenhum lugar. Muitos reclamaram que o treinamento em vendas que eles fizeram na empresa deles foi bem no lado motivacional e da oba-oba. Então, meu amigo, se você já fez meu curso de vendas, eu tiro o meu chapéu para você. Porque você é uma pessoa que entende as regras do mundo. Você entende a lei da causa e efeito. É que nada acontece sem investimento. Você já está na frente de muitos outros profissionais de vendas. Porque, de fato, há pouca cultura de vendas no Brasil. Isto, felizmente, está mudando com o ensinamento dessas informações. As pessoas ficam mais profissionais e mais bem-sucedidas. No curso de vendas para vendedores que odiam a vender, eu coloquei 20 técnicas de fechamento. Nesse curso que você está ouvindo agora, eu vou colocar 30 técnicas e conceitos de vendas a mais. Algumas são apresentadas em uma abordagem totalmente nova e outras com técnicas totalmente diferentes. Mas todas elas devem se tornar uma parte de você. Você nunca deve ficar imaginando porque é que uma pessoa disse não para você. Ou que as pessoas querem mais tempo para pensar. Esses fechamentos também podem ser usados para pessoas que trabalham na empresa de máquina multinível. E tem muitas pessoas que falam para o Robert, eu trabalho na máquina multinível, não sei, eu fiz uma excelente apresentação. O cliente simplesmente no fim da apresentação foi embora, ele não fechou comigo. Então como eu posso fechar? Pegue esses fechamentos, também usa o fechamento do curso de vendas e você vai ver como sua vida vai ser muito mais fácil e você vai ter mais dinheiro no seu bolso. Quanto mais você ouvir esta apresentação, mais esses ensinamentos vão ficar uma parte do seu subconsciente. E a regra que eu aprendi sobre as vendas é essa. Pratique, pratique, pratique. Eu não posso enfatizar isso mais. Quantas vezes vi vendedores falham nas técnicas e depois eles não entendem porque não conseguiram fechar. Você deveria ser tão bom com essas técnicas que elas vão cair naturalmente. Você nem vai precisar pensar. Você tentou um fechamento, não conseguiu fechar, então tenta cinco outros fechamentos. E isso acontece apenas se você entendeu profundamente a ideia embutida do fechamento e a psicologia atrás de cada fechamento. Se você sabe dirigir seu carro, você nem precisa pensar sobre quanto mudar de marcha. A mesma exigência eu vou fazer aqui. Faça de tudo para fazer essas técnicas parte integral do seu ser profissional e o sucesso será seu. Então vamos começar com o primeiro fechamento.